Música Fala galerinha do Bem e do Mal, tudo bem? Estamos aqui para uma edição especial do canal Papo Binário e dessa vez estamos aqui comemorando 20 mil inscritos no canal parabéns a todos que acompanham o nosso trabalho, os nossos vídeos, entrevistas, os cursos online, tudo é um esforço muito grande e para comemorar estamos fazendo essa edição especial com um convidado mais especial ainda que é o Fernando Mercês que pela primeira vez ele vai ser entrevistado aqui no canal Obrigado pelo convite Gostou do convite aí? Gostei, obrigado Não está envergonhado não? Eu estou um pouco nervoso Você não está muito acostumado com a câmera e tal Vou precisar beber um pouco Bebe um pouquinho aí Estou nervoso Eu tinha pensado em pedir para você dar uma arrumada no cabelo mas diz a lenda que você costuma gravar alguns vídeos todo desarrumado, desajeitado e tal É in natura É in natura mesmo Ah, tá bom E aí, essa história aí de 20 mil inscritos no canal milhões de visualizações aí no vídeo e tal Como foi que surgiu a história do canal Papo Binário? Cara, isso tem alguns anos aí, pelo menos uns 3 anos A gente, como digo a gente, eu e o Paulo do Mente Binário Ele... Falou É Obrigado, cara, pelas ideias Cara, cara A gente conversando, trocando uma ideia Na época no Rio de Janeiro, eu morava lá ainda A gente teve a ideia do programa de entrevistas Acho que talvez por assistir muitos programas de entrevistas Desses de palco, tipo Jossuara, esses pegados assim Beijo no gordo E a gente falou, pô, por que não tem um de tecnologia e tal Entrevistar a galera da área em específico E a gente ficou amadurecendo essa ideia Aí, depois de muito tempo É que a gente, de fato, conseguiu colocar em prática Com a fundação, com a criação do Mente Binário Que a gente criou, em princípio, para dar os treinamentos E a gente falou, ah, então vamos pegar isso aí Chamar de Papo Binário Colocar dentro do projeto Mente Binária Aí entraram mais pessoas E aí a coisa foi para frente O Mente Binário já existe há muito tempo, né? Sim Como um portal Sim Na verdade, começou como um blog Um site seu, que você botava blog, artigos Isso, começou um blog pessoal É Depois já virou um portal, né? Isso Com o fórum, na verdade, né? Isso Com muita gente colaborando, participando É, tá bem legal No blog pessoal, a minha ideia era, tipo, compartilhar o que eu estava fazendo no dia a dia Era para poder ver se ajudava alguém também E depois ela foi passando por mudanças, assim Até que chegou o momento atual de portal E aí com vários projetos Foi bem maduro, robusto Ficou legal E aí o Papo Binário foi um spin-off Sim, foi uma ideia que você juntou Isso Dentro do projeto legal E hoje já está, né? Bombando aí É, tá maneiro 20 mil inscritos e tal Hoje você tem vários tipos de vídeos, né? Você começou com entrevistas Sim Eu já assisti várias, assim, muito legais E é legal porque Você pega até uns colegas de profissão, de área Que a gente conhece Mas nunca parou para conversar direito Sobre alguns aspectos Você destrincha várias coisas legais Mas além das entrevistas Depois foi amadurecendo E começou a seguir outras linhas de conteúdo também, né? Sim, a gente foi A gente criou os treinamentos também no canal Depois a gente fez A playlist de opinião Onde eu chegava lá e falava alguma coisa Sobre um assunto Um determinado assunto Comentava Quer dizer assim, gravado em casa mesmo Em casa mesmo Que essa era a ideia, entendeu? Como se fosse Bem descontraído É, ligar a câmera e começar a falar E falar alguma coisa Tipo Para comentar um assunto que está rolando Ou um dilema Uma coisa Tem coisas Tem vídeos variados De carreira Sei lá Vídeos sobre ego Sobre exposição Sobre se vender Enfim De Coisas que a gente vai trabalhando No dia a dia no mercado E vai tipo Aprendendo E aí quer passar um pouquinho para frente Sem saber se é a melhor maneira Mas pelo menos falar assim O jeito como eu fiz isso De repente ajuda De alguma forma Essa era a ideia A gente viu que As entrevistas tinham muito isso Dos entrevistados Mas Como eu nunca fui entrevistado Está sendo a primeira vez Muito obrigado pelo convite novamente Bem-vindo É Valeu Eu falei Ah, também quero falar Sobre esses assuntos E aí a gente criou A playlist de opinião Que está aí no canal também E ainda Vire e mexe A gente coloca o vídeo E os cursos também E os cursos também São sensacionais Todo mundo elogia bastante Ah, valeu A gente já tem de C De Python Engenharia reversa Nós somos um de Ghidra Tem um de exploração de binário E estamos com mais ideias Nossa, que legal, hein Projetos secretos também? Ah, secreto não De dominar o mundo Assim, nada? Ah não, imagina Dominar o mundo Não já está dominado Não, não A gente tem Tem uns projetinhos aí na manga A gente fez uma No ano passado A gente fez um No fórum Uma enquete E perguntou assim Ah, o que a galera mais Gostaria de ver Que a gente mantivesse Ou que a gente criasse novos O público optou muito Por manter as entrevistas E por isso que a gente Continua gravando Fazendo Falou de treinamentos também Do livro Que a gente lançou também Então, a gente está De acordo com o que estão ouvindo O que estão pedindo Para a gente fazer A gente faz Agora a gente está com a ideia De um treinamento De programação em assemble Para programadores Para engenheiros de reverso Uma coisa Que legal Focada, assim É E, assim Agora pensando Desses Todos esses programas Que a gente fez Qual foi a entrevista Que você mais gostou Ou te emocionou Né Cara, que difícil Difícil, né É Pensei que essa entrevista Um cara bem legal Um tal Junkies Assim que é Que é bem conhecida Mas tirando ele Que é óbvio, né Que obviamente você gostou Foi seu preferido Qual foi seu segundo favorito? Ah, então Eu não tenho uma favorita mesmo Mas Ah, assim Que te tocou, sabe Às vezes você pensa Você vai falar com uma pessoa E vem uma coisa Diferente Que você não esperava Aquela coisa que arrepia a alma Assim Fazer que nunca Sofreu um arrepiozinho lá É lógico Mas a que A que vira e mexe Eu vejo, assim Não que eu assisto O vídeo inteiro Mas eu vejo pipocando E tal Não sei o que Ela tem uma Tem uma marcação Assim Tem um marco Ela definiu uma coisa Que foi a primeira Talvez por ser A primeira mesmo Ela é Provavelmente A mais visualizada Ela é A mais visualizada A que tem mais views No YouTube A primeira foi com quem? O César Neves O César Neves Lá no Rio de Janeiro E a história Por trás dessa entrevista Ela tem um negócio Assim, sabe A gente não tinha nada Não tinha equipamento direito Não tinha quase nada A gente fez um investimento Lá e a gente foi gravar Num boteco Sim, num boteco E tinha que gravar rápido Porque o cara precisava Abrir o boteco A gente gravava com ele fechado O bar fechado E assim Botecão mesmo Lá no Rio e tal Mas o dono era amigo O dono era brother A gente bebia lá Podemos gravar E a gente promove o teu bar Seu bar vai aparecer no YouTube Lógico Todo mundo vai no bar Lá na zona norte do Rio de Janeiro Só porque ele apareceu no YouTube Mas enfim Ele topou E aí a gente Gravou lá E o César Neves É uma figura O cara é engraçadíssimo Um figuraça E ele foi lá Saiu da Nossa Da zona sul De onde ele mora Pra 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 onde era esse bar É tipo Uma viagem E ele topou E lá E fazia essa estreia Então assim Como tem toda uma história Por trás Da gente sem saber gravar Sem equipamento Sem sabe Tentando fazer tudo ali A primeira A primeirona Eu acho que É uma entrevista Que eu gostei muito Gostei de todas as outras Claro Mas essa ela Vira e mexe A gente vai ver Vamos ver os vídeos Mais vistos do canal Pra ver que assuntos Que assuntos Tá agradando Tá lá a entrevista Do Julio Neves Por ter sido a primeira Também e tal Então continua rolando lá Então Agradeço a todos os entrevistados E ao Julio Neves Claro Obrigado Julião É nóis E como foi gravar Com duas crianças Se alguém não viu Assiste Foi muito louco Gravar com essas crianças Porque Sabe uma coisa Que eu percebi Bom Todo mundo fala Sobre as crianças Serem mais Honestas Assim Mais Falar o que pensam E tal E claro É isso mesmo E Elas não Assim Não adianta Você deixar nada Implícito Porque elas não vão Falar em cima Da brincadeira Ou do que você não falar Então você fala assim Ah Vou falar sobre esse curso Que vocês fizeram Esse treinamento E tal Não sei o que Como é que foi pra você E tal Você gostou? Sim E tá certo Eu falei um monte de coisa Depois eu fiz uma pergunta A pergunta foi respondida Então Eles não desenvolvem Tipo assim Será que ele quer Ele não fica Projetando nada Deduzindo nada Isso pra mim Foi inédito Porque eu não esperava A gente simplesmente Teve a ideia na hora Durante o B-Sides De gravar com as crianças E foi gravar E aí eu comecei A entrevista Como se Sabe Sem meio que considerar Assim Que eram crianças Eu só falei E aí como é que foi pra vocês E tal E eles vieram Com essas respostas curtas Eu tive que me virar ali Na hora Pra poder Desenvolver Eu fiquei imaginando Mas foi muito legal Porque eles toparam Os caras toparam falar Vamos lá Vamos falar do curso E tal Estavam lá no evento Curtiram E nossa Foi um marco A gente tem uma entrevista Com crianças Foi bem maneiro E uma saia justa De bastidores Assim Nossa Tem milhões de histórias Conta aí Teve entrevista Que não foi ao ar Por exemplo Teve algumas entrevistas Que foram gravadas E foram roubadas Teve roubadas Naquele episódio Do roubo Do carro do Paulo Exatamente Diante da violência Galopante Nessa cidade A gente O carro foi roubado Com HD externo Laptop Sei lá Câmera Não sei o que Tudo E aí a gente Perdeu Várias entrevistas Algumas ficou só o áudio Não Algumas ficaram só o áudio Sim A gente meteu Uma fotinha lá Pra rolar Outras a gente Perdeu mesmo Sei lá Outras a gente Perdeu parte Foi rolando isso Então teve isso Teve o caso Quando você Foi Acho que duas H2H6 Atrás Que você pegou A suíte Do Matias De alguém Foi de Matias? Sim E aí virou a suíte Do avesso De ponta cabeça Pra montar o estudiozinho É muito louco O cara Deixar a gente Fazer isso Não deixaria Não Virou do avesso De verdade Eu fui lá E tipo A cama Estava encostada Na parede A gente zoou O quarto do hotel Pra conseguir gravar Porque não tinha Sala pra gravar E no H2 A galera Parcerona Falou Não, vamos gravar aqui Mas não tinha sala Com silêncio Com tudo que exige E a gente foi Num quarto de hotel Você gravando Várias sequências Tomando cerveja E as últimas Na última Eu estava realmente Fora das minhas condições Naturais Quase fora do corpo Sim E a última Inclusive foi de surpresa E foi em inglês Então o Rodrigo Rubira Que foi entrevistado A entrevista dele É uma que só tem áudio Ele chegou lá Com a Marion Marshallek E chegou assim Trouxe a mina Para você entrevistar Eu falei Mas que mina E eu já assim Que mina Essa mina aqui Eu falei com ela Não, em inglês Eu falei Caramba, como assim Será que eu vou entrevistar Alguém em inglês E assim Foi foda Porque eu falei Eu falei para ela Bom, ok Não vou perder Essa entrevista Lógico Vamos lá Aí a gente faz Uma passada antes Sobre a coisa Como eu não conhecia A Marion Eu perguntei Assim, ai Marion Como é O que você faz Quais são os projetos Para a gente falar Sobre isso Aí ela começou assim Ela falou assim Ah, eu achei que você Tinha perguntas Nossa E eu entendo assim Que não é que é rude É só gringo É outra É outro jeito De lidar com as coisas Eu falei Ah, então Eu vou Fomular as perguntas aqui E aí foi daquele jeito Lá Saiu um inglês Meio Meio do gueto Assim Mas rolou É E que legal Nossa São muitas histórias Há quantos anos já Que já fazem Que estão rolando os vídeos Do canal Do canal Já tem Três Três anos Três anos No Papo Binário O Mente Binária Foi em 2007 Então já tem Doze É E conta assim Durante muito tempo O vídeo mais visto No seu canal Foi aquele vídeo De como hackear o Facebook Não foi? Sim Sim É isso Isso é fora Porque Ele foi um vídeo De primeiro de abril Podemos falar sobre isso Produção Acho que podemos Eu estou aqui com um ponto aqui A produção liberou Sim Pode falar Sim Esse foi um vídeo De primeiro de abril Que a gente fez Como hackear o Facebook Aí eu fiz um bagulho Que é Simulei o Doze Fiz um script investe lá Que parecia o Doze E tudo O MS Doze E disse que tinha um programa Para Doze Chamado Fullbook Que Você botava o ID Do usuário do Facebook E ele dava a senha Aí o vídeo foi Sei lá 50 mil visualizações Ou mais Passou assim Estourou E a galera comentando E criticando muito Tem muitos dislikes também Porra Tem uns comentários muito engraçados De você Porra a gente aqui Trabalhando duro Caralho Você fica fazendo vídeo Sacanagem Para as pessoas E assim O vídeo Quando você dá Um dir Lá no Doze Que eu dei um dia Aparece todas as datas Primeiro de abril Depois do primeiro de abril A gente botou na descrição É primeiro de abril E mesmo assim Ele continuou Rolando Rolando Sendo o vídeo Mais visto do canal Até que o YouTube Tirou do ar Com a nova política De não ensinar a hackear A gente falou Mas esse vídeo Ele não está ensinando a hackear Porque é primeiro de abril Ninguém vai hackear Facebook com isso Mas não adiantou Essa foi a melhor zoeira No primeiro de abril Até o Facebook Até o YouTube Todo mundo Todo mundo caiu Até o YouTube caiu Até o pessoal de segurança Do YouTube Foi enganado Foi enganado Vamos tirar do ar E tira do ar Tirou o nosso vídeo mais visto Mas isso é uma alegria E uma tristeza Digamos assim Porque Por um lado A gente teve um vídeo Que foi engraçado Uma zoeira Por outro A gente vê que Sei lá Os vídeos com conteúdo técnico Treinamentos E coisas assim Não são os mais vistos O como hackear Facebook É muito Chama muito mais a atenção E a gente imaginou Inclusive Que a galera fosse chegar lá E aí falar Mas não Tem uns cursos aqui Tem umas coisas aqui Para aprender E fazer essa Essa transição Mas acho que não aconteceu não A galera chegou Ficou puta mesmo Que não hackeou nenhum Facebook Foi embora E foi para outro canal Agora sim Momento depredo da conversa Uma vez O pessoal de marketing De empresa que eu trabalho atualmente Perguntou Ah Anki Você pode para mim Ver uns Uns youtubers Uns financiadores Digitais Da área de tecnologia E tal E eu comecei a pesquisar De verdade E aí a conclusão Que eu cheguei Me corrija se você achar Que eu estou errado É que assim Quem eu achei Que fazia conteúdo De qualidade Conteúdo de qualidade mesmo De qualidade técnica Que realmente ensina Alguma coisa Não estou dizendo De qualidade técnica do vídeo Mas do conteúdo mesmo Normalmente tinha Poucos inscritos Poucas visualizações E aí você pegava O cara que falava Groselha Que falava Besteira Cheia de U 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 Com milhões De visualizações Assim Sim É Isso é um pouco frustrante Também Né Assim A gente Eu acho que A gente tenta passar Compartilhar conhecimento De qualidade Formar as pessoas Mas Eu acho que o pessoal Está querendo Que ele conteúdo fácil Assim Eu não quero aprender Pilha TCP IP Eu não quero aprender Engenharia reversa Eu quero pegar um arquivo Né Mandar para alguém E raquear o Facebook Da pessoa É mais ou menos isso Sim Você acha também Ah Assim Eu fiquei muito deprê Assim Infustrado Quando caiu a ficha Assim Para mim Eu entendo Eu também conheço Algumas canais Assim Com qualidade Muito legal De conteúdo E Com muito poucos inscritos E beleza Assim Por um lado Eu acho que é o desafio Da educação No geral Né A A menor parte Da 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 população Assim Tem desafios Na área de educação Perdão A maior parte Né Tem desafios Na área de educação E o Brasil É um país Que tem desafios Na área de educação É inegável isso Então Eu acho que é O vídeo do Full Book Por exemplo Para a gente Provou isso E essa outra estatística Que você está dando Também prova isso Né Os canais com conteúdo Assim De qualidade Que ensinam Tem menos inscritos Do que os canais De falar Groselha Sei lá Eu procurei Eu procurei Júlio Neves Outros que você Entrevistou Também Que eram Youtubers E blogueiros Nível de assinatura Pouco Perto Desses Mais famosinhos Assim Que tem conteúdo Ralo Sim Sem dúvida Mas Por outro lado Isso motiva a gente Sabe Porque Isso é uma coisa Que eu aprendi Cara Eu dava aula Uma vez Num colégio No Rio de Janeiro Até a gente já gravou Entrevista lá O Instituto de Tecnologia Órtimo Mandar um salve Eles são legais E aí Eu dava aula Para o segundo grau Técnico De eletrônica E de informática Processamento de dados Na época E a gente tinha Poucos alunos Então assim Era um ensino médio geral E aí Sei lá Quatro decidiam Ir para processamento de dados Cinco Para eletrônica Variava conforme os anos Mas eram poucos Só que esses poucos Eram muito dedicados E às vezes Basta uma pessoa Para inventar Um negócio incrível Para mudar a história Da tecnologia Do planeta Da humanidade Entendeu Às vezes basta uma Sei lá Lino Storvo Vou dizer um cara só Entendeu Coisas nesse sentido Então Se eu estou dando aula Assim para Dez pessoas Tem nove desinteressados Mas tem um Que está consumindo tudo E está aproveitando Para mim já está valendo Entendeu Porque se eu não estivesse Dando aquela aula para dez De repente esse cara Estaria precisando Dessa Dessa informação E não teria Então Eu entendo Que a realidade é assim No sentido de números A gente tem 20 mil inscritos Não tem Sei lá 20 milhões Mas desses 20 mil E isso fica refletido Em todos os nossos vídeos No curso de C Por exemplo A primeira aula do curso Tem o dobro De visualizações Do que a segunda E vai sempre descendo A última então Sei lá Tem um décimo Um 20 avos Tem vários setores Um que é encadeado De um acesso Primeiro Exatamente Quem vai caindo No meio do caminho Só chega os fortes Sobrevivem Mas aí chegamos Sei lá 500 pessoas no final Foram 500 pessoas afetadas Ainda continua valendo a pena Valendo a pena Investir Entendeu Mesmo que A visualização seja Pequena Se tiver um visualizando E curtindo E aproveitando Acho que ainda dá pra fazer O diretor aqui Tá dizendo Que a gente tá quase Com o tempo esgotado Então assim Vamos fazer algumas perguntas Fernando Mercês Por Fernando Mercês Fernando Mercês Por Fernando Mercês Meu Deus Exatamente Cor favorita Vai assim Red ou blue Vermelho ou azul Blue team Ou red team Meu Deus Acho que eu atuo Mais na área defensiva Eu curto O que seria um blue team Não conheço muito de cores Mas Área de defesa Me atrai muito Tanto que eu fui trabalhar Empresas de defesa Eu gosto Sim, sim Um projeto Do open source Que você acha Muito legal do caralho Tirando o PEV Tirando o PEV Com o projeto próprio Não, não é Projeto do open source Muito legal do caralho Rapaz Todos são Todos são Todos são Mas Ah Eu acho que projetos Como O Git Eu acho muito legal Quando o cara Está usando uma ferramenta Ele fala assim Ah não é suficiente Senta a bunda E faz uma nova do zero Um clone Ou uma coisa assim E joga isso em livre Em formato livre Libera assim O Git é exemplo disso Tem o EDB Que é o Evans Debugger Que é um Debugger Meio baseado no Oli Oli É um Debugger de código fechado O EDB funciona em Linux E tal É um exemplo disso Eu acho muito Muito hacker Quem faz esse tipo de coisa Então Para mim o voto Vai para esses aí Citei dois Mas para esses Defina hacker em uma frase Em um tweet Em um tweet É 140 Não 280 agora Então Eu acho que parte de Para mim Para mim São pessoas assim Atenciosas Com Com problemas Estão afim de resolver Os problemas Que a humanidade tem Isso para mim É um hacker Com certeza Independente da área Então você olha Tem uma coisa Que não está rolando Na humanidade A pessoa senta E fala assim Como é que eu poderia Resolver esse problema E aí ela usa as ferramentas Que ela tem As técnicas que ela conhece E vem com uma tentativa E aí tenta De repente falha Vai numa próxima Tenta Mas Procurar um problema Que não é difícil No mundo atual E E tentar resolvê-lo Um problema Que é de todos Assim Não um problema dela Eu estou com um problema Aqui Quero resolver o meu problema Aí Sei lá Não chamaria de hacking Mas Uma coisa que Que afeta todo mundo Pra mim É É hacking Não tem absolutamente Nada a ver Na minha humilde opinião Com Roubar a cena de alguém Ou invadir um Um sistema Pra mim Isso não tem nada a ver Com isso É Pô Legal Rio ou São Paulo A melhor coisa De Rio e São Paulo Na minha opinião É que elas estão perto Uma da outra É verdade Então se está frio Pra caralho Em São Paulo Eu vou pro Rio Quando está o calor Infernal Aparece Abriu a janela Tomou um Ave Fênix Eu volto pra São Paulo Isso pra mim É muito legal Entendeu Mas eu vejo vantagens Quer dizer Nem vejo desvantagens Eu vejo coisas boas Assim Nas duas cidades São Paulo tem tudo E pra mim E pra mim É um catalisador É um catalisador Profissional Você vem pra São Paulo Um ano aqui Sabe o Interestelar São Paulo é meio isso É um ano em São Paulo Dá cinco anos no Rio Ou em outras cidades É assim que funciona A carreira em São Paulo Na minha opinião O tempo aqui Passa muito mais rápido E o Rio tem aquela outra pegada Você vai num boteco Pai gostoso Não sei o que Ouvir um chorinho Que também tem em São Paulo São Paulo tem tudo E o Rio tem uma outra vibe Assim Agora em questão de carreira Eu acredito que Todo profissional brasileiro Precisa passar Um tempo em São Paulo É obrigatório Entendeu Vem pra São Paulo Faz alguma coisa Fica um ano aqui que seja E depois volta Pra cidade que quiser Sei lá Mas aqui tem um negócio Que catalisa mesmo A carreira estoura Os eventos estão aqui As empresas estão aqui Você conhece um monte de gente Não sei o que Casa, separa, mora Faz tudo O diretor já levantou Da poltrona assim Pensa rápido Vai Biscoito ou bolacha? Ah, biscoito, cara Tá escrito no bagulho Biscoito No envelope Ah, tá bom Star Wars ou Star Trek? Star Trek Ah, é? É Olha Ah, garoto Legal Os dois são legais Game of Thrones Ou Senhor dos Anéis? Tô balando tudo isso agora Game of Thrones, cara Game of Thrones Ah, é Tem uns negócios Com as cenas mais sensuais Um anãozinho Acho legal É Você acha que vale a pena Fazer o quarto filme do Matrix? Os caras cagaram Nos últimos dois Ah, mas com certeza Vamos ver o que que sai, né, cara As meninas estão lá animadas É O Keanu Reeves está aí Aproveitar enquanto ele está Tá bonito aí Na fita Eu acho que rola, assim Matrix ficou uma coisa, assim Que Foi um Um abridor de De portas, assim A galera entrou Hacking, não sei o que Um filme maneiro, né O primeiro e tal Aí o segundo entrou Aqueles bagulhos Carro voando Não sei o que Espada, assim Deu uma Deu uma loucurada O terceiro, então Já tinha uma porrada De Keanu Reeves Já tava um negócio meio De agente Tudo assim Nem cabia mais na tela E agora vamos ver O que que sai no quarto Eu acho que vale a pena Pra mim tem que ter Matrix pra sempre Vai tendo no quarto Cinco, seis, sete, oito Se ficar ruim Melhora Se reinventa Tarantino ou Almodovar? Porra, difícil, hein Acho que Tarantino, velho Tarantino É doideira Tarantino é doideira Almodovar é doideira também Também É Mas tem umas putarias Às vezes que Meio, sei lá, né Você fica meio torto, assim Assistir Então o Tarantino Eu acho mais doidão Não que não tenha putaria, né Tem também Putz, você tocou na cabeça Agora eu esqueci Bom, acho que Cara, pra acabar assim O que que você Pensa Você fazendo daqui Tipo uns dez anos Quando você tiver já Velhinho, cabelo branco Barba branca E tal Olha, eu costumo Não pensar muito sobre isso Apesar que assim, né Beber no álcool O jeito que se bebe Você fica bem conservado Sim, lógico Lógico Nossa, aqui é o elixir da vida É Eu Eu vou Assim, eu não costumo Fazer muitos planos pro futuro Eu já pensei Indo tipo assim Aposentado Pra não sei o que Putz Ficar desenvolvendo software livre Ficar continuando Tentando Tentar encontrar problemas E tentar resolver Com software livre Que eu gosto pra caralho De ficar publicando Esses códigos doidos aí A galera corrige Fala tanto na merda Mamanda pet Eu curto Mas eu não sei O que pode acontecer Então Eu não planejo muito não Assim Não quero fazer nada Ah, não tem nenhum plano Pra mim Assim Eu vou com fluxo O que for necessário Ser feito Eu faço Posso Sei lá Servir café Vai uma rua Fazer qualquer coisa Mas software livre Me atrai Se Se eu puder escolher Se não tiver nada Assim Todo mundo Com sua área resolvida E alguém me der um laptop E a minha mão Ah Ainda funcionar Eu dou uma escodada aí Pô Legal Obrigado aí Queria deixar um depoimento Aqui Não tava planejado Não tava no script Mas assim Existem poucas Unanimidades positivas Na área de segurança E eu tive o prazer aí A honra Indescritível De entrevistar Uma dessas poucas unanimidades Assim Eu não conheço ninguém Que não seja apaixonado por você Que não goste do seu trabalho Que não te admire Eu como organizador de eventos Já te convidei várias vezes Pra fazer palestra Oficina no evento Já teve o caso De chegar na hora Na hora da palestra Da oficina Falei Mercedes cadê você Digo pra você Você acorda Acabou de acordar Assim bêbado Não mas eu tô indo Aí calma cara Relaxa Você veio Chegou Bebaço E deu a melhor oficina Que a gente podia dar Porque você tem um talento Assim que você De qualquer jeito Você brilha Velho Do avesso Você é um cara sensacional Muito velho Obrigado Não tem como descrever Assim a emoção Que eu tô sentindo Eu espero que vocês Também tenham Gostado aí Quem gostou Dá um like aí Bota um comentário Se inscreva aqui no canal Clica no sininho Eu não sei onde fica o sininho Enfim Clica no sininho também Pra você receber notificação De novos vídeos Novos conteúdos Acessa o portal Do Mente Binária também Quando tiver oportunidade Compra um adesivozinho Do Mente Binária Coloca no seu notebook aí Pra ajudar a compartilhar O projeto E que venham Muitos mais vídeos Que o projeto continue Por muito tempo Porque faz a diferença Eu mesmo Toda vez que alguém Pergunta pra mim É uma referência boa De segurança Um conteúdo bom Por onde começar Tal assim Pra ser sincero Uma das poucas opções Que eu tenho E que eu falo De prazer mesmo É o teu canal Cara Você quer começar Vai aí Entendeu Obrigado Que bom Então cara Parabéns aí pelo trabalho O Paulo também Ó Parabéns aí Ele tá aqui Apoiando a gente Várias outras pessoas Também já ajudaram Apoiaram Ajudaram a carregar Sacola Nossa Inclusive o pessoal Que apoia o canal Também Sim os apoiadores Apoiadores Que ajudam com Pingadinho aí E tal Ajudam a pagar As contas do canal Com certeza São muito importantes Totalmente A gente usa Pra fazer Essas Proporcionar As entrevistas Pra rolar E você que tá assistindo É super importante Porque se não fosse você Não existiria Esse canal Não é verdade Gente Obrigado pela oportunidade Dessa entrevista Obrigado você Cara Tinha que ser você Tinha que ser você Valeu Obrigadão Valeu Gente Acho que você tem que falar Eu só vim aqui de confiar Tem um processo de encerramento Tem um tchau Gente aí Muito obrigado aí Pra vocês que assistiram o vídeo Não esquece de dar um like no vídeo Se não gostou Dá um dislike também Se quiser falar groselha Nos comentários Pode falar Se for muita groselha A gente censura Não tem problema Já paga E a vida que segue A gente reporta como spam Exato E se o vídeo tiver muito ruim Depois o YouTube corta Demorou Valeu Não esquece Vamos lá E agora E aí Não tem problema Vamos lá E aí E aí Amém.